Pessoal, é o seguinte, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, como eu falei pra vocês que a gente ia pra uma investigação, que a gente talvez não voltaria hoje, certo? Certo. Eu falei pra vocês pegarem uma roupa de frio, né? É, mas ela tá aqui. Só que é o seguinte, cara, eu menti pra vocês. Cara. Como assim? Eu menti pra vocês, é mentira. Aí você fez nós arrumar as coisas da gente pra... Olha aqui, ó. Minha mala tá feita aqui, ó. Eu trouxe logo duas, meu filho. Ah, mas... Não, mas vocês vai precisar. Ah, certo. Mas eu pensei ali, ó. Pra quem te mentir? Porque eu tenho uma surpresa pra fazer pra vocês. Uma surpresa mesmo. Lá vem, Henrique. Lá vem, lá vem a surpresa dele. Não, é sério. A coisa é sério. De uma surpresa pra vocês. É, tomara que isso é uma coisa boa, né? Eu espero que vocês gostem. É o seguinte, eu vou precisar... Vocês têm roupa, alguma coisa que dá pra vocês se vendar? Eu preciso que vocês se vendem. Preciso que vocês confiem em mim e se vendem. Não, botou a camiseta assim. Não, aí vocês vão olhar. Ah, é... Tem que ser uma coisa pra vocês se vendar. Vocês têm uma camiseta aí, alguma coisa? Claro. Galera, já vai descendo o dedo no like. Se inscreve no canal. O pessoal já sabe o que vai acontecer. O pessoal já tá sabendo o que tá acontecendo. É... É trollagem esse negócio, né? Ainda vai se vendar e vai lá saber o que você vai fazer com o like. Não, eu preciso... Eu não vou me vendar, não. Num é trollagem. Ah, num é trollagem. Eu preciso que vocês confiem em mim. Você confia nele, Henrique? Rapaz, esse bicho aí gosta de fazer uma brincadeira aí, meia doida. Não, eu preciso que vocês se confirmem. É sério, eu não vou zoar vocês. Eu tô falando sério. Eu não vou... Não vou pilantrar com vocês. Só que eu preciso que vocês se vendem. Difícil é que... Agora, mas tem que ser agora. Ah, mas tá. Tem que calmar aí, né? Eu tô querendo. Não, não tem calma. Tem que ser calma, mano. Então vai. Não, aí amarra. Você nasceu sete meses, foi? Amarra. Não, eu tô... Eu tô com medo de trollar, nós. Não vou. Eu preciso que vocês se amarra. Sério. Ah, se for coisa que... Ah, eu vou ficar bravo pra caralho. Caramba, velho. Você sabe que nós tá em dois, né? Nós tá em dois e você tá em um. Vocês são em dois que não valem um. Eu não sabia, velho. Mas você gosta de fazer aí umas trollagem meio a dois aí, velho. Vocês é dois que não valem um. Então... Nós tá cheio de voo. Então nós tá valendo nada não, viu, velho? Não, não tá valendo nada. Tá logo, se vendo, filho? Calma aí. Tá longe assim mesmo. Ó, se você trolou... Se você trolou, nós ainda vai se vingar do seu... Ah, bora, eu confio nele, né, velho? Eu não confio muito, não. Mas se deixar nós... Fio. Confio. Ô, mas amarrar, velho. Nós vamos morrer aqui, homem. Rapaz, tu só tem uma bota de borracha com esse cara aqui. Outro e cedo vai pra dentro do mato. Não, filho, confia, vai. Calma aí, velho. Você tá vendo alguma coisa? Eu não. Papel, eu dei logo três drogas aqui, ó. Sei lá, onde é que eu vou ver aqui? Tá pronto? Hum, não sei, né, quando nós vamos lá, mas bora lá, velho. Ó, vocês só podem tirar na hora que eu falar. Eu preciso que vocês confiem em mim. Demorou? Tá. Caralho. Vai ser rápido, né? Ó, se for trolagem, tá lascado. Vai ser rápido aí que eu já tô abelhado. Não, velho, é sério. Eu preciso que vocês confiem em mim, mano. Não, confia, a gente confia, né? Senão nós não andava mais você, né? Aí, mano, é isso aí. Então, velho, tá... Estamos chegando no destino que eu quero levar. Rapaz. Olha, eu tô ficando meio coisado aqui, hein? Meu irmão, já tô se focado. Ó, eu menti pra vocês que a gente ia com o local. Então, você mentiu pra nós, agora você quer que a gente não confia no seu. Mas é por uma coisa boa, mano. Não faz sentido. É brincadeira isso aí, velho. É por uma coisa boa, velho. Tá bom? Só um. Se não for bom, só tem uma coisa, meu irmão. Se eu, eu, ele pegar, você vai ver o bom, velho. É só pegar o sim. Ó, eu vou descer do carro, eu vou abrir a porta e vocês vão descer sem desvendar, tá? Ele nunca foi eu na vida, meu irmão. Galera, eu quero ver a reação deles, mano. Quero ver, deixa eu portar uma pergunta. Tô tão coisado que eu tô, tô ficando louco. Ó, eu vou, calma aí, eu vou falar pra vocês. Ele tá de graça, hein, gente? Não, eu não tô, mano, eu não tô. Ué, desce sem desvendar. Mas não tem risco de cair de nada aí, não? Não, não. Vocês estão no campo de futebol. É sério. Estão no campo de futebol, pode vir. Então não vai jogar bola. Vai, vai jogar bola. Vai jogar bola. Ó, fica aqui. Não desvenda, fica aí. Vem, lascado. Ó, meu irmão, chama o cara assim não, né, velho? Vai, lascado. E aí, meu irmão? É. Ó, você tá num campo de futebol. Cuidado atrás. Tá, fica aqui, ó. Virado pra cá assim, ó. Pra cá. É, ele tu para. Ele tá escuro da puta. Vem aqui. Fica parado aqui, dá a mãozinha a vocês dois. Oxê, dá a mãozinha. Fica aí. Ó, seguinte, eu vou fazer um desafio com vocês, demorou? Sim. É o seguinte, vocês vão ter que jogar bola vendado, ó. A bola tá aqui. E a bola tá aqui. E é jogo de... Como é que esse cara... Calma aí. Não, é sério, ó. Para com a bola. É o seguinte, não, vai chutar, ó. Se liga que eu vou falar pra vocês. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Na hora que eu falar pra vocês tirar a venda, vocês tiram e vocês olham pra frente. Põe a mão na venda pra tirar, mas não tira. Ó. Mas só pra segurar. O que vocês vão ver agora é a minha casa nova. Desvenda. Rapaz, que cê. Nem f***. É mentira. Você comprou, foi? É a minha casa nova, meu irmão. É mentira mesmo. Tô falando. Essa é a minha casa nova, mano. Sério, mano? Olha, vai vir, mano. Vai vir. Mentira. Vai vir, mano. Eu queria surpreender vocês. Tá. O negócio aqui tá bom de bala. É sério, né, mano? Aí, maluco. É minha. Mentira, velho. Que cê comprou a sua casa. Olha aí, filho. Sério mesmo? Caralho, piado. Hã? Aí, aqui. Rapaz. Olha essa piscina. Não, 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 não. Não, vai ter vídeo ainda entrando na primeira vez na piscina nova. Olha a casa. Eu quero ver a reação de vocês, mano. É sério que comprou isso aqui, velho? É minha, filho. Só parabéns, velho. Parabéns, parabéns. É nóis, filho, é nóis. Caralho, velho. Olha essa casa aí, gente, velho. Hoje ela vai ser nossa. Cês... Ó, mas cês não vai bagunçar, não, miado. Ó, cara, não vai bagunçar minha casa nova, não. Ô, isso aqui é o seguinte. Ô, cara, traga aí uma, cara, 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 cara. Que te ligue a televisão aí, cara. Se liga, se liga. Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, linda. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. O quê? Se liga. Ninguém sabe dessa casa. Nem a Thaís sabe. Sério? Lembra isso, eu ia trazer ela agora. Eu decidi trazer vocês, pra surpreender vocês primeiro, pelo seguinte. Ó, vamos conhecer logo. Ó, pera aí. Será que ela vai ficar brava? Será que ela vai gostar? Ó, os caras, mano. Ó, vai estragar minha casa nova, viado. Ó, vai quebrar minha casa nova, não. Todo mundo ir embora. Todo mundo ir embora. Vasta daqui. Agora nós não sair daqui mais, não, rapaz. A gente já tinha comprado umas coisas aqui pra nós, ó. Ó, dá até pra tomar banho nessa torneira. Ó, os caras, velho. Ó, não, viado. Aí é uma outra cozinha. Não mostra tudo os detalhes ainda, não. Tem coisas que a Thaís vai ver. Dá pra colocar uma cozinha aqui, eu vou morar aqui. Aí vai ficar brava com você, eu vou morar aqui. Você acha que ela vai ficar brava? Aí eu vejo. Você acha que ela vai ficar brava? Vai ficar brava, porque nós vamos lá, viado. Ó, os caras, mano, tá sujando toda a minha casa. Ó, eu trouxe vocês pra conhecer, não. Pra destruir minha casa. Vamos ir pra zunha, não. Vamos ir pra zunha dos lanteros. Vamos lá de uma mão com o outro. Rapaz, vocês vão quebrar minha casa. Você já não gosta mais de lanterna, ó. Aí, ó. O que que é aqui? Esse bicho vai... É um banheiro, ó. Vai lá, vai lá, vem aí, vai lá. É bom, é bom demais. Ó, mano, tem que ter uma rodeira aqui pra nós... Rapaz, você... Ó, já vai usar ele, né, gente? Ó, vem aqui que agora eu vou fazer uma proposta pra vocês. Sim, sim. Bora, vem. Vem conhecer lá em cima. Vem conhecer o quarto. Vem conhecer o quarto. Vem conhecer o quarto. Será? Ela vai ter assim. Você trouxe ele primeiro que não vai morar mais ele. Não, é pra surpreender ela. Depois ela fica na outra, ela fica nessa, né? Você acha que ela vai ficar brava? Rapaz, aí ela vai... Então, você levou logo eles dois e não levou eu primeiro? Não, mas a outra eu vou ter que sair daí, né? Eu vou vender. Ó, eu vender, rapaz. Pra que vender? Pra que as duas? Ah, eu sou piorado, não. Ó, bora conhecer o quarto novo. Os quartos. Vem. Ó, que massa, rapaz. Aí vai a louco do furacão, rapaz. É, eu não vou fazer um lugar que ele é louco aqui, ó. É, ué. Do furacão. Pô, mas tem que não botar a gente também, né? Tem que botar a gente também. Tem que botar a gente também. Tem que botar o quê? Tem que botar a foto, botar uma foto. Ah, botar uma foto de vocês dois? É sim. Na minha casa nova? Sim, graças. Nossa! Ah, não. Eu quero que a casa nova seja alegre, não a situação. Pô, gente, que tá lá. Ah, tá vendo? Aqui tá sempre vazio. Aqui, ó. Uma pra mim, uma pra você. Ah, uma pra mim, uma pra mim e a da Thaís. Aí você vai usar aqui, eu uso aqui, tá? Cadê essa roupa nova aqui? Não, mostra as coisas ainda, viado. Não, esse é meu quarto. Esse é seu? Esse é meu quarto, meu quarto da Thaís. A casa, tem dois quartos. E o quarto do Cauêzinho, que é isso aqui, ó. Amanhã eu vou dormir onde? Você vai dormir aonde? Ah, tem duas camas? Tem duas camas? Tem duas minhas. Não, fi, é do Cauê. Ó, só que eu vou fazer uma proposta pra vocês. Eu falei pra vocês se usei roupa, certo? Aham. Vocês topam... Tem um bar aí, Henrique. Esculpa, vocês topam... Não sei vestir, não. Vocês topam passar a primeira noite na casa nova comigo? Aham! Hã? Lógico, lógico. Adorou. Topa ou não? Oxi, tamo junto, rapaz. Você é feliz. Você topa? Como se liga aqui? Não, os vidros... Isso aí é da janela. Ah, a janela no controle? É. Aqui, ó. Mentira. Dá pra te esconder aqui, ó. Rapaz, lá em casa nem minha televisão funciona no controle, é que eu já não tenho a janela. Ô, Fih. Rapaz, o negócio aqui é diferente, hein? Ó. Não, não mostra detalhes, hein? Ainda não tem coisas que... Fica até bonito nesse espelho, ó. Então, pera aí. Ó, sério, agora. Tá bonito uma porra dessa. Curtiu? Demais, demais da conta, velho. O que você achou? Não tem como, né, Tiago? Aquela outra lá eu já fiquei. Aquela outra já era top, velho. Vai linda essa aqui, ó. Ó, só que é o seguinte. Vai fazer bagunça, hein? O que vocês acham que a Thaís vai achar? Ah, vai gostar, né, velho? Ela vai gostar. Vai gostar, agora só tem uma coisa, ela vai ficar muito brava. Por quê? Porque ela não gosta de limpar a outra lá, que é pequena. Imagina essa aqui. Não, mas aí eu trouxe vocês pra limpar aqui pra mim. Ó, gente, tá. Aí, então, não vai lá. Ué? Tá com brincadeira. Ué, xiii. Ué. Mas você comprou uma casa dessa aí, não. Mas vocês não é meu amigo? Esse cara, velho, ele já mediu pra nós. Disse que a gente ia passar, não sei quantos dias aí. Ah, mas foi bom ou não foi? Ah, disse, foi, né? Mas é beleza. Aí ainda vai passar aqui de bota, de calça. É. Que se dane vocês, rapaz. Eu achei que eles já falem, eu trouxe por ti. Ah, mas aí eu falei pra vocês, leva um short pra dormir que talvez ainda vai ficar no hotel. Eu falei. Só que aí vocês clicam e falavam, ah, traz toalhinha pra vocês entrarem na piscina. Ah, 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 aí vocês iam desconfiar, caramba. Então, assim, você fica esperando aqui, que na rádio ia comprar umas coisas pra gente acabe o carro. Tá, aí? Aí vocês compram a coisa pra mim comer também, que eu tô com fome. Demorou? Tá, almoçado. Ei, mas não, 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 não. Quanto você pagou nessa casa aqui? Ah, 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 quer saber demais, ô. Quer saber demais aí? Ah, mas a outra lá, você deixa pra nós fazer um... É, só pra nós vidros na semana. Na semana. Ah, aí, galera? Aí, você vai vender. Ó, vai aí, ó. Ó, vai curtindo? Curtindo? Como que é? daqui a pouco você está emprestando dinheiro por aí é o banco aí rapaz do céu mas é que eu falava é que eu falava que está transformando o dinheiro em barragem vamos fazer um vídeo vamos lá para a chasqueira vai lá comprar carne no açougue galera é o seguinte eu não posso fazer nada ainda até a Thaís não chegar aqui os caras já sujou tudo minha casa vocês já sujaram tudo minha casa olha que lascado eles sujaram tudo minha casa que festa do caramba olha aí galera vou encerrar esse vídeo por aqui agora eu vou lá buscar a Thaís vou surpreender ela vamos ver o que ela vai achar da nossa casa nova obrigado obrigado de hoje amanhã